Vídeo rápido, transformador de saída simples. Vem moçada, beleza? Estou procurando o defeito desse Telefunken, dessa peça aqui do Matinata. Aparentemente tem um curto circuito aqui no primário. Eu vou tentar reparar antes de ter que me render e fazer outro. Olha que interessante. O núcleo é separado em duas partes. As chapas E e I não são entrelaçadas. Elas são separadas. Agora que eu separei aqui, acabei rasgando uma película de plástico que tinha. Vou ter que fazer outra novamente se eu conseguir restaurar esse transformador. Essa separação é feita para evitar a saturação do núcleo, porque como é de saída simples, é necessário a circulação de uma corrente contínua aqui no primário para a polarização da válvula de saída. E isso, digamos, encharca o núcleo com campo magnético e pode acontecer a saturação e aí perde a qualidade do áudio. Por isso que, na maioria das vezes, é separado para realmente quebrar o campo magnético e assim ter a qualidade necessária. Nos transformadores push-pull, isso não é necessário, porque as válvulas também são polarizadas, só que as correntes fluem nas metades em sentidos contrários, e aí os campos magnéticos se cancelam. E ficamos por aí. Um grande abraço, deixa um joinha e até a próxima.